E aí pessoal, esse foi o Poder Vídeo, hoje tá muito da hora galera, mas calma, antes de começar esse vídeo eu tenho desafio dos 3 segundos, que é basicamente assim, eu vou contar até o 3 rapidão e vocês tem que deixar o like e também se inscrever aqui no canal com apenas o seu dedinho, será que você consegue? Bora tentar galera, hoje eu vou estourar aqui essas bolinhas, 3 bolinhas, vou testar, tá bom? 1, 2 e 3 galera, se você quiser deixar o like e se inscrever no canal, é só você comentar esse muro aqui, quem comentar mais vai ficar fixado aí em destaque, tá bom? E é claro, bora pro vídeo que esse vídeo tá muito da hora mesmo, ai ai ai, essa cidade que tá uma loucura, hoje eu sou a boneca 96 de novo, e essa boneca, não, essa boneca aqui dá um pouco de medo, eu vou confessar pra vocês, que é sério, se eu moro com essa boneca do meu lado, dá uns muros nela assim, porque dá muito medo, mas galera, é sério, Hoje, ah não, eu não vou nem sair daqui, porque essa aqui é meu carro, não tá, não tá andando? Por que você não tá andando? O senhor, o senhor, eu acho que deu um erro, deixa eu ver outra cadeira aqui, essa daqui eu acho que anda galera, essa daqui eu acho que anda, vamos sentar aqui nela só pra dar um teste né, galera, e ai, a boneca 96, ixi rapaz, nem essa você vê outra, opa, e essa aqui do lado, essa aqui é igual, galera, eu acho que não vou andar nenhuma né, deixa eu ver, essa aqui, essa aqui é motorizada aqui ó, e gente, hoje eu vou ter que, como é Ferrari, infelizmente, é galera, eu falei pra vocês, infelizmente eu tive que pegar a minha Ferrari verde aqui, quer dizer, a Ferrari da boneca do round 6, porque ela tem uma Ferrari, galera, mas calma, hoje eu não disse pra vocês o que a gente vai fazer, vai ser basicamente o que? Eu vou tentar espionar o Huggy, calma aí, eu tenho que descobrir onde ele tá na verdade, porque ele tem uma nova casa, galera, ali, olha que lugar é esse, que lugar é esse, galera que lugar é esse? Ah, daqui eu acho que tem um negócio de ah, não vou não, nem ferrando aqui, eu vou lá no final, é o esgoto lá no final tem o esgoto, galera secreto, que eu vou tentar explorar no próximo vídeo, mas claro, deixar muito like nesse vídeo aqui, e vamos tentar procurar o Huggy, o que é isso aqui? É, área de mineração, eu nunca vi entrei aqui, galera que lugar é esse? Ah, tá, a gente tem aquela casinha, já entrei, já entrei sim, já entrei sim disfarça, disfarça, ok, aqui, acordando no caminho, ó, fica já esperto, porque o Huggy pode estar aqui pela cidade, e também eu fiquei sabendo que aqui esse misto vai estar junto com ele e a gente vai tentar o que? Espionar eles, tentar seguir eles o dia inteiro pra descobrir o que que eles estão fazendo, galera é sério, vocês acham que o Huggy e esse misto, eles são o que? Eles são ai, opa, 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 galera eles são o que? Irmãos, namorados casados, primos, ajuda amigos, não sei o que, porque muitas pessoas estão falando o que, galera, que eles são irmãos, mas eu lembro o tempo que estão falando que eles são namorados, então eu não sei, eu não sei mesmo que passagem é essa, galera, eu tô assistindo passar essa cidade aqui, opa, opa, tudo bolseiros, eu vou lá, vou lá, vou correr mesmo porque a gente corre muito rápido pra onde que a gente tá indo? Pra onde que a gente tá indo, galera? não sei se tem que o meu carro não passa aqui olha, esse lugar aqui é diferente tem um outro a passar a segreda aqui não sei se eu tô agora, opa, abre isso aqui tem que eu abrir? Não, tem que eu abrir, não, galera mas eu sei se eu tô muito afim de vir pra cá, não eu vou voltar, vou pegar calma, não é pra cá, é pra cá, né? vou pegar o nosso carro e se acontecer algum dia a gente vir pra cá a gente já conheceu aquele lugar, né? comento pra vocês, o que vocês acham que aqui esse misto e o Huggy são? eu acho que eles são o que? namorados, amigos, parceiros de equipe de atacar pessoas, né, galera? porque talvez eles sejam realmente do jogo são dois personagens diferentes mas eu, ai! mas eu acho que eles são namorados, galera tem um cassino aqui tem um cassino aqui, pessoal o que que é isso? um cassinão aqui, ó e essa casa aqui, minha abandonada? eita, galera, essa casa aqui tem um estranho, né? o que vocês acharam? olha, uma vibe meio aterrorizante tem essa entrada aqui do lado também galera, que lugar é esse que eu tô entrando? tem alguma porta segreda aqui? não tem nenhuma, mas tem essa aqui do lado só deixa eu ver, oi? eita, galera, uma... olha, o cassino aqui, uma baladinha galera, tá eu acho que o Huggy não vai estar pra cá, ó calma, meu puto foca aqui, porque o objetivo é achar realmente o Huggy e aqui em cima eu não vou entrar nem nesse cassino aqui porque eu acho que é perda de tempo porque eles não estariam no cassino, né? ai, galera, calma foca aqui isso, beleza bora olha, eu sou bom piloto eu não posso esquecer disso ah, lembrei tem a praia aqui, galera tem a praia aqui essa praia aqui mostra bastante coisa que é tipo a última vez que a gente conseguiu achar o Huggy e o Huggy aqui em cima foi na praia, não foi? tá, foi aqui mesmo mas então eu vou vir nesse jardim aqui, galera e aqui é tipo, é romântico então, talvez eles podem estar por aqui, né? deixa eu ver se estão por aqui, galera eu acho que... ai, não não estão, galera não estão por aqui não, hein? não estão por aqui ai, que medo, galera que medo de ficar por aqui eu vou até procurar naquela casa que tem ali na frente cadê? aquela casa ali olha, dá um zucato é aquela casa, galera aqui, essa aqui mesmo será que ele deve estar por aqui? ai, ferrou agora tem que arrumar um jeito de chegar aqui naquela casa sem ninguém perceber porque pode ser a casa deles o que que eles... não é nada não é nada tô doido enfim, galera vamos tentar focar aqui pra tentar chegar na casa do Huggy sem ninguém perceber se eles tiverem... ah, eu poderia usar o drone, né, galera mas não sei se o drone vai estar disponível hoje eita, a casa tá meio estranha galera, eu te liguei a última vez que a gente conseguiu achar o Huggy e o Huggy aqui em cima isso aqui será que eles vão estar aqui de novo? opa, opa, galera eu tô me entrando na casa deles olha, eu voltei devagar não vou correr não eu tô com um pouco de medo, galera essa é a doco de medo, de verdade eu não vou nem pegar nenhuma arma, não porque ele pode se pensar que eu tô tentando atacar ele cadê? aqui, o Huggy tem ninguém, tem ninguém eu vou correr pra cá só corre pra cá, corre pra cá isso, devagar, devagar agora foi um pulo devagar opa, opa, opa cheguei, cheguei, cheguei galera, vocês tão viram alguma coisa? eu tô... ó, eu tô aqui o nosso carro lá embaixo e aí, carrinho fica aí, tá bom? fica aí, fica aí galera, a gente tá indo bem devagar olha, tem um espelhinho aqui oi, que sim, isso o que que é? ah, esse aqui é tipo o quarto deles tem outra panela aqui ai, calma aí, calma eu tô levando a panela embora não, deixa aqui eu não posso mexer em nada porque senão eles vão perceber que alguém entrou aqui eu não sei se eles estão aqui, galera será que estão aqui? deixa eu ver se aqui é uma sala ali é tipo acho que eles arrumam aqui a cozinha parece que casa estranha é muito pequenininha e aqui é onde a gente achou eles pela última vez eu acho que não tem ninguém aqui, galera calma aí por que tem aqui trampado? oxe o que é aquilo ali, galera? tem alguma coisa ali opa, opa, opa pessoal, tudo bem aqui é a porta vou até entrar, galera a porta tá trancada eu não consigo entrar cara, mas eu vou tentar eita galera, olha lá o Hulk Yugi galera, e aqui tem ali mais Kissy Missy mentira? não, não, não é sério, vocês tão vendo, galera eu acho que é o Hulk Kissy Missy ali, ó eu vou tentar pular eu vou tentar pular aqui e bater galera olha, eles tão tendo até o coraçãozinho deles oh como eles tão galera é isso aqui é, olha aí o que que é isso? eles viram a gente eu acho que eles viram a gente a gente correr não é possível, não galera, eu tô correndo pra onde a casa dele porque parece que eles ficaram bravos ai, galera o que que é isso? eles ficaram bravos mesmo oh por que vocês tão bravos assim comigo? eu sou de pobre eu sou de pobre eu sou da paz eu sou da paz eu sou da paz pega o carro, velho pudo pega o carro e vai pra longe pega o carro e vai embora sai, sai, sai sempre aprendeu o modo de subir aqui ferrou estão ali estão correndo atrás da gente viu, o que que é isso? mete o pé, velho pudo mete o pé, velho pudo não sai galera, ela me matou ela me matou galera, eu acho que eu sumi do carro quer dizer que eu morri gente, não é possível como que eles atacaram gente, aqui cima está aqui é o Huggie o Huggie o Huggie está lá atrás sai, vocês eu peguei vocês no fraga eu sei o que vocês estavam fazendo eu estava se beijando eu vi vocês se amando lá calma, eu vou tentar subir pra cá galeris como que a gente conseguiu pegar eles no fraga em mente ah, não, pessoal pessoal, é o seguinte calma, eu vou tentar investigar demais esse casal agora eu descobri que eles são casais de verdade eles são casais realmente de verdade e eles ficaram bravos olha o tamanho de vocês ai, corre corre pro pudo não, eles caçaram olha eles me pegaram mesmo daquela distância ai meu o que é isso se esconde, meu pudo meu ai, que susto que susto eles conseguiram passar como que eles passaram misericórdia eu não sei eu não sei eu sei que eu estou com medo eu vou correr pra cá vai, corre sai ai, 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 ai cadê o que doeu esse sai, você não vai invadir minha casa oh como que aqui se me serve muito mais mal do que o Huggie sai de novo ai, tá de brincadeira, galera sério, eu não vou não vou mais lá não vou nem chegar perto ai, sai daqui sai da minha casa é possível sai da minha casa galera, é isso aqui tipo, vocês viram que a gente conseguiu pegar eles no Huggie e vocês descobriram que talvez eu acho que na verdade o Huggie aqui em 100 meses devem ser namorados na vida real e galera, deixa muito like pra ter a continuação nesse vídeo se você ainda não deixou claro, né se você ainda deixou com certeza e também se inscreve no canal e comenta aí se inscreve no meu like para o seu lado no começo porque você vai ganhar um coraçãozinho, galera deixa o like aí e até o próximo vídeo porque agora eu vou tentar ligar pra que se inscreve se inscreve no canal que a gente consegue ai, galera seja feliz até o próximo vídeo valeu, foi eu tenho que pegar o meu e até o próximo vídeo e aí